Fala, gurizada! Beleza? Bom dia! Hoje é sábado de manhã. Eu acho que eu ainda não mostrei a minha casa, como que ficou por dentro, mas ainda não foi terminada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês umas quantas pessoas pediram, né? Pra que eu mostrasse, eu fui esquecendo. Isso aqui é a sala, né? Tem uma salinha aqui. Ela é mais bonitona de noite. Aí de noite liga um tantel de luz, porque ela é muito alta e tal. Daí ela liga a luz pra tudo, tudo quanto é canto aqui. Vou mostrar pra vocês mais a profundidade aqui, ó. Que aí vocês conseguem ver melhor aqui. Atrás dessa parede aqui é uma garagem, tá? Ali atrás dessa cortina fica o pátio ali, uma região bem legal ali, que tem deck. Mas ela é gigantona, tem trezentos e poucos metros quadrados. Pra mim é gigantona, né? Eu que vim lá da quebrada, pra mim é uma casa gigante. Olha onde é que tá a mulher lá. Mulher, o café tá quase pronto. Tá, beleza. Mandou eu me fuder. Beleza. Mas ainda não tá pronta pra... Ah, as caixas, depois eu vou mostrar. No fim do vídeo aqui eu mostro pra vocês o que são essas caixas aqui. Muito importante. Acabou de chegar. É dois caixão aqui, ó. É porque essa mesa é grande, é de rico também, ó. A mesa pra oito lugares, ó. Nunca vou utilizar tanto lugar assim. Ó, aqui, ó. Ó, é assim que se faz. É, cara, eu mando, a mulher faz. É assim que funciona, né, mulher? Aham, tá, fechou. Ó, peraí. Cafézinho com leite. Bem bichona. Deixa eu dar um golzinho aqui. Aquele gatinho lá eu resgatei, ó. Gatinho lá é um maloqueiro que eu peguei na quebrada. É, os dois, os dois são da quebrada, né? E os outros são comprados. Essas caixas eu já mostro pra vocês, tá? A casa ainda não tá totalmente mobiliada, porque a gente mandou fazer móveis, esses de rico, demora 60 dias pra ficar pronto. Então ainda tem mais mobília pra colocar, mas ela vai ficar assim, ela vai ficar slim. Não vai ficar, vamos fechar ali, a churrasqueira embaixo pra ficar bonitinho e tal, mas não vai ficar trollhada de móveis e coisarada, aquele negócio todo assim. Aquele negócio lá é, pra mim, coisa de pobre, aquele monte de lixaria e tal. Eu não gosto. Eu gosto do basicão a fuder. Vamos, tudo tem luz, meu. Tem luz nas escadas, tem luz em tudo aqui. Eu já mostrei pra vocês, né? Ela é alta pra caralho, ó. Olha a altura dela. Ah, e eu vou mostrar um detalhe pra vocês que nunca deixou de nos acompanhar aqui, né? Que é o extinto, o extinto de pobre. Olha a entrada dela, com essas pedras bacanas aqui, flutuantes, ó. Coisa de rico, mano. Coisa de rico. Olha as pedras que tem lá na frente, lá que é a entrada dela, a parte fora, né? Daí lá fica os números. Coisa de rico, pai. Lá tá minha maroquizinha, lá na frente, lá. Vou mostrar a frente da casa pra vocês aqui, de dia. Só pra vocês terem uma ideia da maloca. E depois eu vou dizer o porquê que eu comprei essa casa aqui. Como que eu cheguei até aqui. Não o porquê que eu comprei. Como que eu cheguei até aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a lateralzinha dela aqui. Já vem com os coqueiros embutidos, já. Beleza? Aqui tá a lateral, mas é que é ruim de mostrar a profundidade, porque é um celular que eu tô gravando, né? Ali onde tem esse coqueirinho era uma fonte. Aí eu, como sou chinelão, já botei um coqueiro. Agora eu vou gramar ali, fazer uma coisarada. Todos esses pilares que são todos gigantescos. Se eu ficasse aqui em cima, vocês iam ver só um bonequinho. E tudo passa LED por dentro aqui, tá? E lá, ela vai até aquele lado de lá, chegando lá na Maroque. Beleza? Bom, tem um garajão grandão ali. Tudo isso aqui fecha. É de alumínio, que eu li imitando madeira. Fecha e daí faz com que a casa não tenha janela nenhuma. Hoje tá aberta ali, porque é o quarto do meu garotinho. Feito? Vamos prosseguir aqui. As pedrinhas flutuantes que eu te falei pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês rapidamente. Tá tudo bagunçado lá no quarto, tá? Acordei na corrida. Acordei na corrida que a transportadora tava trazendo aquelas caixas. Eu já mostro pra vocês o que tem dentro daquelas caixas ali, mano. Vamos subir o peral aqui na corrida. O vídeo não fica longo, já tá dando cinco minutos já. Ali, ó. Olha só. Coisa de pobre, né, mano? As toalhinhas, né, Sá? As toalhinhas penduradas ali é o estilo. Pra mostrar que a gente veio da favela, da quebrada. É, aí se acabei. Nossas raízes. Aqui tem o corredor que liga pros quartos das criancinhas, né? Aí os quartos vocês já conhecem. Aqui é... Aqui tem um banheiro que interliga entre os dois quartos e tal. Já mostrei pra vocês. E aqui, ó, não tem nem espelho, não tem nada. Tudo foi mandado fazer e demora 60 dias pra ficar pronto. Daí vai vir a coisa arada ainda toda, hein? Um absurdo de caro. Pra mim é caro, né? Pra mim é um absurdo de caro. Vamos prosseguir. Aqui é o outro quarto. Quarto da minha menina, que está lá passando. Então, tem closet lá pra trás. É gigantesco closet. Não vou ali pra não incomodar a privacidade dela. Mas ainda temos bastante coisa ainda a fazer na casa. Coloquei telhado. Essa casa só tinha laje. Coloquei telhado. Tô há 15 dias mexendo nesse telhado. Foi quase 35 mil pra fazer o telhadinho dela ali. Aqui é o quarto. Como eu falei, quarto pelado. Ele mais parece um... Tá muito frio. Tá vendo com essas pedras aí e tal? Ele tá muito friozão. Tigrão. Vocês já conhecem Tigrão, né? Tigrão é um gatinho que eu comprei lá em Santa Catarina. Cara de invocado. E aí, aqui eu quero botar papel de parede e fazer todo aquele painel lá atrás, lá, que custa um absurdo de dinheiro. É um quarto grande. Vocês não têm dimensão, mas ele é gigantão. Ele é grande, grande, grande. Aqui, daí... Isso aqui é um... Ali é o pátio, né? Acho que eu já tinha mostrado isso aqui. Isso aqui é uma sacada que vai fazendo toda a volta, toda a volta, toda a volta. Vai sair ali pro lado. Ali em cima. Isso aqui é gigante. Vocês não têm dimensão. Isso aqui é tudo de concreto, esse negócio ali, ó. E... Bom, enfim, aquele espergolado gigantesco. Tudo liga uns canhão de luz. É foder. Todo jardim liga luz de baixo por trás. De noite é muito massa. E aqui... Aqui é um closet. Coisa de rico nas últimas, né, mano? Closet com uma clarabóia, né? Pra ficar sempre iluminado, bem iluminadinho, tá? O closet, a gente... Tudo roupeiro isso aí, né? Roupeiro, roupeiro, roupeiro. Então, tem toda essa parte de cima aí. Minha mulher já mandou pelo projeto. Achou o projeto inicial lá. Que isso aqui foi mandado fazer antes de a gente chegar. Ela já mandou fechar tudo essa parte de cima. Então, vai ser tudo fechado. Igualmente nesse outro closet aqui também. Nesse outro desse lado, né? Fecha tudo. Aqui faz um L também e tal. Enfim. Aqui vocês lembram, né? Que aqui é o meu escritório. Meu escritóriozinho. Beleza? Lembrando, né? Essa aqui é outro closet. E olha só. Estilão. Eita porra! Meu escritório. Então, ficou aqui, né? Sem muita frescura. Aqui ficou duas telas. Uma aqui. A outra ali. Beleza? Mandei colocar um splitzinho aqui dentro aqui. Porque senão ia ficar muito quente no verão. Seguimos. Mas é um closet isso ali, meu. É pequenininho. É pequenininho. É coisa de pobre mesmo. Não tem problema não. Tá? E aqui o banheiro, né? Ainda não tá pronto. Tem a mesma situação aquela que falei pra vocês. Não tem espelho, ó. Espera de fio. Porque nós estamos esperando ainda. Simoneto. É a empresa que tá fazendo pra nós. Vim aqui colocar mais espelhos e mais armários que vão vir. E leds e tal. É bem legal. Um banheiro grande, tá? Vocês não conseguem ver a dimensão. Mas ele é um banheiro bem grande. Aqui tá igual quando eu mostrei pra vocês, né? Acho que tem até roupas íntimas penduradas, né? É foda, né? O povo é foda. Mas beleza. Beleza. Seguimos o baile com dois chuveiros e tal. E vamos... Fechou? Vou mostrar pra vocês, então, o que tem dentro daquelas caixas ali. Porque eu tô com várias turmas. Várias mentorias pra fazer. E atrasou por causa da situação do Rio Grande do Sul aqui no momento, né? Então, a próxima turma já é daqui uns dias. Ela vai ser... É só pra quem é próximo aqui. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quem pode vir de carro, né? Ó, aqui, ó. Aqui os ricos tudo caminham com seus cachorros. Aqui o negócio aqui já é outro naipe, né? Beleza. Na vila os cachorros andam sozinhos, né? Aqui os cachorros andam tudo acompanhado. Fechou? Vamos ver nas caixas, então? Você segura aqui pra mim. Vamos ver o que tem dentro das caixas que eu tinha falado pra vocês, que acabou de chegar. Camisetinha da loja que fechou, né? Mas sobrou a camisa, pelo menos. Tomei com mais de um milhão de reais em prejuízo, mas sobrou uma camiseta. Está muito bom. Então, nunca mais eu volto a ser empresário. Não esqueça, eu prefiro a morte do que ser empresário. São caixas e mais caixas igual a essa aqui que chegou. Muitas, 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 muitas caixas. O que são? O que tem nessas caixas aqui? Vou mostrar pra vocês. Vou ter que te desmentir. O que? Tu é empresário. Não, eu sou um autônomo. Não, não sou empresário, não. Então, vamos ver o que tem nessas caixas? Te liga na caminhada. É tudo bem, embaladinho, vem. É no fio. Essas aqui são as placas que a gente entrega lá na mentoria. Deve estar meio escabelado, né? Não, não. Nem pentei o cabelo, nem lavei o rosto ainda. Ó, aí... É, porque não sei o quê, porque... Por que tu é mentiroso? Se ela não estava, não estava dando um ovo. Nós estava dando um ovo. E chegou, ué, a transportadora. Aí a mulher que não deixa mentir sozinho, tá? E aí o condomínio ligou. Ó, tá chegando aqui a transportadora pra atender. Ah, tá aí você correndo. Aí você fala, mentiroso? Não tem como dar tanto ovo assim e tal. Mas é saco, mano. Ó, plaquinha Thomas Flix, beleza? Essas placas são recebidas. É, são recebidas pelos mentorados. Ah, então são várias, várias. E tem mais caixas pra chegar dessas aqui. Porque tá tudo atrasado no caso da... Olha, só pra ter uma dimensão. Acho que tem 30 ou 40 caixas aqui. Ah, nessas duas caixas. Tá? Tem muita, muita caixa. Bom, então agora vai ter uma turma inicial pra galera que é da volta, que vem de carro, até normalizar o aeroporto. Depois aí já começa a chegar o pessoal de fora, vem gente até do outro... Cara, vem vindo gente da Europa pra fazer a mentoria. Só pra vocês terem ideia. Mas eu acho que a pessoa que vem da Europa, eu acho que é pra... É pra junho? Já é pro mês que vem. Pro final do mês que vem. Mas é pra ter... O aeroporto, só pra você saber, tá? O aeroporto é administrado por uma empresa suíça. Então tá rolando aqui umas ideias de que o aeroporto só vai abrir pra setembro, não sei o quê. Eu acho que conversa fiada. Mentira. Porque os suíços compraram o aeroporto aqui de Porto Alegre. Eles administram o aeroporto por 20 anos, se eu não me engano. Eles não vão... É suíço. Não é brasileiro, acomodado, tomar cervejinha e comer churrasco. Não, a hora que baixar a água, aqueles caras arrumam a pista em dois dias, em dois dias aquele aeroporto tá aberto. Então é outro naipe. Eles já diz mentir de certo, só vão esperar a data da NAC, que é 30 de maio. Baixou a água, eles metem a mão e abram o aeroporto. Então isso aí, conversa fiada. Beleza, brisada? Espero vocês na mentoria. Um grande abraço. Valeu!